Tá vendo esse carro de boi que já não tem mais boi Mas tem um pedaço meu E essas iniciais riscadas nessa árvore São de sua mãe, eu Minha infância simplesinha, eita vida boa Pescava lambari, banhava na lagoa Fogueira e velhos amigos numa prosa à toa Roda de viola, era a noite toda E aquela velha porteira Que de tardezinha eu sentava com o seu avô O tempo virou poeira E hoje eu sei exatamente o que tem valor Eu vou falar pra você o que ele sempre me falou Não vem disso aqui Mesmo que comece nascer prédio no lugar de pasto Mesmo que essa estrada de terra vire de asfalto Por favor promete pra mim Não vem disso aqui Mesmo que comece nascer prédio no lugar de pasto Mesmo que essa estrada de terra vire de asfalto Por favor promete pra mim Não vem disso aqui Tá vendo esse carro de boi que já não tem mais boi Mas tem um pedaço meu E essas iniciais riscadas nessa árvore São de sua mãe e eu Minha infância simplesinha, eita vida boa Pescava lambari, banhava na lagoa Fogueira e velhos amigos numa prosa à toa Roda de viola, era a noite toda E aquela velha porteira Que de tardezinha eu brincava com o seu avô O tempo virou poeira E hoje eu sei exatamente o que tem valor Eu vou falar pra você o que ele sempre me falou Não vem disso aqui Mesmo que comece nascer prédio no lugar de pasto Mesmo que essa estrada de terra vire de asfalto Por favor promete pra mim Não vem disso aqui Mesmo que comece nascer prédio no lugar de pasto Mesmo que essa estrada de terra vire de asfalto Por favor promete pra mim Não vende isso aqui Não vende Não vende Não vende Isso aqui Não vende Mato Grosso e Matias Nós não vende jamais Os agrobóis Valeu Matias, valeu Matão Obrigado por tudo Costuma com nós Você tá doido Costuma com nós Mato Grosso e Matias E os agrobóis Mato Grosso e Matias 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 Obrigado.